A Secretaria Municipal de Saúde tem monitorado os casos de dengue aqui no município e em cidades próximas a Três Lagoas. O ressurgimento de sorotipos, que não são comuns à região, tem deixado a saúde pública em alerta. Neste ano de 2024, Três Lagoas tem registrado uma baixa no número de casos positivos de dengue. Foram 120 diagnósticos positivos de janeiro a junho, um número bem menor se comparado com anos anteriores. Mas a reintrodução dos sorotipos 3 e 4 do vírus tem causado preocupação, como avalia o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Dengue é uma doença sazonal, mas que tem quatro sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. Nos últimos anos, Três Lagoas passou por epidemias, inclusive do ano passado, que predominou o sorotipo 1, mas também já teve a reintrodução do sorotipo 2. E, nesses últimos anos, esses dois sorotipos foram os que mais circularam no estado e no município de Três Lagoas. Uma boa parte da população já contraiu essa doença e não vai contrair por esses sorotipos. A preocupação é chikungunya, porque a população está susceptível, que nunca contraiu a doença. E o sorotipo 3, da Dengue, que já está em outros estados, próximos de nós, dentro do estado já tem alguns casos confirmados. Então, em Três Lagoas faz mais de 15 anos que você não tem a presença do sorotipo 3. Cidades como Paranaíba e a capital Campo Grande já têm casos confirmados do sorotipo 3, uma com 7 e outra com um único diagnóstico positivo, respectivamente. Devido à facilidade de propagação do vírus e uma grande locomoção de pessoas entre essas três cidades, a saúde pública de Três Lagoas já está em alerta. O sorotipo 3, de acordo com estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é o que pode causar as consequências mais graves da Dengue. As cidades de Corumbá, Dourados e Fátima do Sul já registraram casos da Dengue tipo 4, que tem sintomas mais leves, mas que ainda assim pode causar problemas. Uma vez que há anos não tem registros de circulação no município de Três Lagoas, o que deixa a população despreparada para a contaminação. Em caso de uma pessoa contaminada com algum destes sorotipos que não são comuns na região, como o 3 e o 4, o mosquito fêmea, que se alimenta do sangue que contém o vírus, pode transmitir a doença para uma outra pessoa que ainda não foi infectada por estes sorotipos, mesmo que já tenha tido Dengue antes, como explica o coordenador. Principalmente o 3, que ficou mais de 15 anos fora do país e o ano passado ele foi detectado no Amapá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Nordeste, então ele está começando a fazer a sua disseminação. E durante mais de 15 anos sem a presença, então tem uma grande parte da população que não contraiu, que não teve Dengue pelo sorotipo 3. É susceptível. Então, se o sorotipo entrar no município de Três Lagoas, a gente tem essa chance, infelizmente, de ter um surto ou até chegar a uma epidemia de Dengue novamente, mas por um sorotipo novo, que não circula há bastante tempo. O sorotipo 4 circulou ali na época de 2013, 2014, 2015, é mais recente, mas também, de lá para cá, ele também não veio a circular aqui no município de Três Lagoas, mas já está circulando no estado também. A prefeitura deve continuar os trabalhos de prevenção, como a instalação de armadilhas, uso dos termonebulizadores e visitas às residências. Mas também é necessário que a população contribua com a limpeza dos terrenos, quintais, calhas e dos ambientes internos, evitando qualquer recipiente que possa acumular água. A vacina contra a Dengue continua disponível nas unidades de saúde apenas para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O esquema é composto por duas doses. Quem já tomou a primeira deve ficar atento para a segunda. O imunizante protege contra todos os quatro sorotipos do vírus.